Gente, após aumento considerável nos casos de Covid-19 em Três Lagoas nos últimos dias, a Prefeitura diz que novas medidas restritivas podem ser adotadas aqui na cidade para tentar conter o avanço dos casos de Covid-19. A Tati Simon falou com a Secretária de Saúde sobre este assunto. Veja só. Que todo o país enfrenta uma nova onda da pandemia da Covid-19 não é nenhum segredo e Três Lagoas também já sente os reflexos. Somente neste final de semana, o Boletim Epidemiológico registrou 338 novos casos de Covid-19 em Três Lagoas. Bom, a respeito disso, a Administração Municipal não descarta a possibilidade de voltar a adotar medidas mais restritivas que é para conter a explosão desses números. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Secretária Municipal, Elaine Fúrio. Secretária, obrigada por nos atender. Bom, com relação a medidas mais restritivas, já está sim sendo discutida? Sim, nós estudamos, nós não descartamos nenhuma medida mais restritiva, nós ainda estamos avaliando todos os dados. Essa avaliação é feita rotineiramente, nós estamos conversando, conversando também com o nosso Comitê de Enfrentamento à Covid, então isso ainda será conversado essa semana. Uma nova reunião entre os membros do Comitê vai ser realizada quando? Olha, provavelmente entre quarta e quinta-feira. Então, até o final dessa semana, pode ser que nós tenhamos novidades quanto a isso? Sim, pode ser que sim. No início do mês, no início do ano, o Ribas do Rio Pardo, a cidade vizinha aqui, adotou o toque de recolher. A senhora acha que, neste momento, poderia ser uma medida muito severa ou pode sim ser validada aqui? Olha, se for necessário, se a gente continuar com essa movimentação no período noturno, pode ser necessário. Então, nós não descartamos, né? Então, tudo que precisar ser feito para que a gente contenha esse avanço, nós iremos fazer. O que mais tem chamado a atenção com relação ao avanço? São as saídas no período noturno? São lanchonetes? São bares? Ou é durante o dia no comércio? Pessoas circulando ao ar livre, sem uso de máscara? O que mais chama a atenção? Olha, é um relaxamento de maneira geral, né? Então, não tem como falar que é no comércio, não tem como falar que é à noite, não tem como falar que é apenas em casa, finais de semana, viagens em família, né? Nós, hoje, nós percebemos um relaxamento de uma maneira geral por todos, não somente para aqueles que trabalham, mas sim por todos. Secretária, hoje, qual que é o apelo? É novamente apelar para que as pessoas fiquem em casas, que elas não se aglomerem, que elas se vacinem. Qual que é o principal apelo? Ou são todos esses juntos? Na verdade, são todos esses apelos. Nós precisamos de uma vacinação mais efetiva. Nós estamos aí, nós estamos fazendo campanhas em finais de semana. Nós estamos, durante todos os dias, nas nossas unidades, vacinando. Primeira dose, segunda dose, terceira dose também. Agora, nós estamos vacinando nossas crianças. Nós percebemos uma procura muito pequena pela vacinação em crianças, mas nós ainda temos doses aqui em nosso município. Iremos receber mais doses também essa semana. E é lógico que essa questão do distanciamento, desse cuidado, do uso da máscara, ele ainda continua sendo muito importante. Então, esse apelo, ele era o apelo de antes e ainda continua sendo o nosso apelo de hoje. Tá certo, secretária. Agradeço pelas informações. Claro que a gente permanece atento às novidades. Uma secretária falou, provavelmente, entre quarta e quinta-feira, uma nova reunião entre membros do comitê. É possível que até sexta nós tenhamos novidades quanto a isso. E claro que a gente vai trazer essas informações com exclusividade aqui para a nossa audiência. Volto contigo aos estúdios, Rude.